Música Valeu galera! Acho que agora a gente se encontra só em outubro Já chega o disco novo, provavelmente no final do mês De setembro Obrigado por terem vindo Depois dessa eu vou perguntar se tem alguém de teatro Porque a gente não tocou aquela e a gente de repente tomou um bom Queria apresentar os meus amigos que a maioria de vocês já conhecem Aí no som, Alejandro Marranove Na luz, Alessandro Domingues Aqui no som pra gente, Vitor Paranhas Nosso host, Duda Yeah Na guitarra, meu amigo Esteban Cicomites No contrabaixo, Regis Alaceno Mr. Spaceman Na bateria, Richard Ribeiro Porto 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 Na outra guitarra, Ricardo Prado Nos diálogos Nos amores Nas discussões Nos aniversários Lá, 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 Vieira Faltou a produção Duda Vieira e Cintia Albuquerque Nas composições E Chaveco Marcelo Gerenti Natasca Marri Número 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 Se inscreva no canal 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 E aí